Fala pessoal, seja bem-vindo ao meu ou ao seu, ao nosso canal Uber no Rio de Janeiro. E hoje ele está trazendo aqui uma informação muito importante para você, que se você não se preparou, se prepara, porque senão você pode ser multado. Você pode correr o risco sim de ser multado. Mas isso, calma, não vai ser hoje. Isso é a partir de quinta-feira. Por quê? Porque um decreto do senhor prefeito Marcelo Crivella, ele decretou que a partir do dia 23 desse mês, todos deverão usar a máscara. A máscara que nós ensinamos a fazer, você poderá usar sem ser necessário de comprar. Então, se você não viu o vídeo ainda, assista. Entra no canal. Eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo, o link do vídeo de como fazer máscara em casa. Faça, gente. Não é brincadeira. Eu vou ler aqui o trecho que diz, ó, é importante dizer. Não. Então, no decreto, o prefeito dá o prazo de cinco dias a partir da publicação para que a medida entre em vigor, que passará a valer na quinta-feira, dia 23. As pessoas que estiverem sem as máscaras poderão ser impedidas de usar o transporte público ou de entrar nos estabelecimentos autorizados a funcionar durante a pandemia do novo coronavírus. Quem desobedecer a determinação está sujeito a pagamento de multas por deixar de executar e dificultar ou se opor à execução de medidas sanitárias que visem a prevenção das doenças transmissíveis e sua disseminação, a preservação e a manutenção de saúde. Então, você que estará trabalhando daqui para frente, você deverá usar máscara e quem entrar no seu carro também deverá usar a máscara. Então, o que você deve fazer? Já que você estará fazendo para você ou comprando, aí vai depender muito da situação, se você não quiser fazer, você vai comprar. E se você achar também, compre a mais para os seus passageiros, apesar que eles tinham que se conscientizar e eles estarem usando. Mas sempre tem aquele desavisado, sempre tem aquele que, como está dizendo aqui, que não vai querer e se for pego no seu carro, você pode correr o risco, sim, de ser multado. Não diz qual o valor que será essa multa, mas você não quer pagar para ver, né? Você não quer, eu tenho certeza. Então, eu estou aqui para lhe informar, para lhe ajudar, para que você não fique mais um sendo desavisado e correr o risco de tomar aquela multa. Já sabemos que as corridas estão poucas, caiu, vamos dizer, 75% a 80%. E ainda você ser multado, pô, meu camarada, aí não dá, aí não dá. Então, eu estou aqui, seu amigo Denis, para lhe passar essa informação, tá bom? Mas antes de terminar o vídeo, vou estar orando, mas eu quero fazer um desafio a você. Eu quero que você me ajude nesse desafio. O desafio é, quando acabar a oração, você vai escrever aqui no comentário qual o ano do carro que você... Qual o ano do carro e o modelo, o nome do carro que você trabalha nos aplicativos. Diz aí, no comentário, qual o ano do seu carro e qual o nome, qual o carro que você trabalha nos aplicativos. Tá bom? Desafio feito? Aceita? Bate aqui. Valeu. Estou orando por você, Bate. Pai nosso que está aí nos céus, santificado, Deus, sexto ou santo, eterno ano, muito obrigado por mais um dia. Que dia maravilhoso, Pai, que o Senhor nos deu. Venho lhe agradecer por esse dia, obrigado pela noite, obrigado por estar com saúde, poder estar falando com o Senhor, poder não estar falando com os meus amigos através do YouTube. Venho, Deus, lhe pedir pela vida deles, proteja, Pai, cada um que está indo trabalhar e os também que estão em casa. Venha estar protegendo cada um deles, juntamente com os seus familiares. Abençoa nos seus trabalhos, que eles possam conseguir bater as suas metas o quanto antes para estar novamente de volta, juntamente com os seus familiares. E esteja com os profissionais da saúde, com os garis, as pessoas que têm que estar trabalhando. Estar protegendo eles, juntamente com os seus familiares. É o que eu lhe peço, não que merecemos, Deus, mas pelo amor de teu filho Jesus Cristo. Amém e amém. Então, gente, é isso aí. Eu fiz o desafio. Ah, e só lembrando que no Brasil já temos 2.484 mortos por Covid-19. Então, não seja você mais um para entrar nessa estatística. Então, usa as máscaras. Beleza? Fica com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.